Olha a intensidade do cachorro querendo trabalhar, os treinos do Tobias aqui ele divide, também em grupos, a gente tá num grupo aqui entre nós, esse cachorro já trabalhou 50 minutos e olha ele descansou acredito uns 20 minutos né, e olha a intensidade do cachorro trabalhando de novo se colocar esse cachorro pra trabalhar 4 horas ele trabalha 4 horas brincando né, trabalha não João? Olha lá, vai estartar o cachorro, olha olha só o focinho, olha só, a vontade, a vontade Dá pra escutar de longe, cheirar, olha, de longe, você é louco, olha, e detalhando tudo, olha, achou ali, olha, top João, esses pequenos vídeos a gente pode compartilhar no grupo né, é, perguntar né, mas a gente tá mostrando ninguém aí dos policiais, tô fazendo bem fechadinho pra cá tá a vontade, ó, a vontade, ó, a vontade, ó, ao corpo, ó play, play, play play, play Depressioniban, ó.